Música Em ato solene, representantes da educação defendem a aprovação da proposta de emenda à Constituição 1 de 2020. A medida legitima a transformação de cargos de auxiliares educacionais, de monitor de creche ou a eles equiparados em cargos de professor de educação infantil. Com a inclusão na carreira do magistério, os profissionais passam a ter os mesmos direitos e condições do cargo de professor. Transmitido em ambiente virtual pela Assembleia Legislativa de São Paulo, o evento foi promovido pelo autor da PEC, o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. O objetivo central desse movimento é pelo reconhecimento de todas as educadoras de educação infantil, que elas sejam consideradas professoras, que elas sejam enquadradas na carreira do magistério. Tendo todos os direitos que tem o magistério de aposentadoria especial, jornada de trabalho adequada, evolução funcional. Enfim, essa é uma luta histórica das professoras de educação infantil no Brasil e, sobretudo, aqui no estado de São Paulo. Esse movimento é um movimento de vanguarda, um movimento que organiza a luta em várias regiões do estado. E hoje nós vamos realizar mais um ato, além de mais uma audiência pública, porque nós já fizemos outros encontros aqui pela Assembleia Legislativa. Nós temos, inclusive, uma PEC tramitando, que reconhece todas as educadoras de educação infantil, como docentes, como professoras. Simone Lima, coordenadora do Movimento Estadual Somos Todas Professoras, ressalta que, embora as profissionais exerçam a função pedagógica, estão inseridas em cargos de monitora, auxiliar ou recreacionista, por exemplo. Então, é importante a gente trazer esse cuidar que sempre foi atribuído a nós mulheres, que temos aí três, quatro jornadas e que somos uma, dentro da educação e principalmente na educação infantil, uma categoria majoritariamente composta pelo gênero feminino e tendo os seus direitos negligenciados pelo estado. Então, nós afirmamos com muita propriedade que o estado é negligente com os nossos direitos, com os nossos corpos e com as infâncias, quando eles não nos reconhecem enquanto professora, enquanto educadora, enquanto mulheres que exercem atividades exclusivas de educação, em espaço exclusivo de educação. O especialista em direito constitucional, Alexandre Mandel, explica que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as servidoras devem ser consideradas professoras. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Federal 9394, de 1996, consolida esse entendimento que é bastante claro, de que, na educação infantil, o cuidar e o educar são insociáveis, atividades de recriação, atividades lúdicas, são atividades que são inerentes ao processo de educação infantil e, por isso, então, os concursos deveriam ser todos, né, de professoras, professores, para que tivesse a exigência da escolaridade necessária e, com isso, um reconhecimento de que todas essas funções são funções educacionais, funções, né, do caráter da docência, de responsabilidade pedagógica e, dessa maneira, deveriam, assim, proceder. Isso aconteceu? Não. Os municípios não estruturaram a educação infantil e é uma competência da União delegada para os municípios para que, assim, fizessem. Resumidamente, o que a gente verifica é que, por um lado, não houve a contratação a partir de concursos públicos com as exigências que foram feitas, mas, ao contrário, continuaram reproduzindo concursos públicos para rebaixar o custo da força de trabalho, né, sobre todo esse contexto, com salários rebaixados e com deveres de docência, deveres da carreira do magistério, mas não com a relação dos direitos. A PEC 1 de 2020 está em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo e poderá ser votada pelos parlamentares em plenário após a aprovação nas comissões.